Boa noite, noite de 23 de junho, com Charles Spurgeon. Aguardando a adoção, Romanos capítulo 8, verso 23. Embora nesse mundo os santos sejam filhos de Deus, os homens não podem descobrir tal fato, exceto por certas características morais. A adoção não é manifesta. Os filhos ainda não estão declarados abertamente. Entre os romanos, um homem podia adotar um filho e manter em segredo por muito tempo. Mas havia uma segunda adoção em público. Quando a criança era trazida perante as autoridades constituídas, suas vestes anteriores eram tiradas, e o pai, que o adotara como seu filho, dava-lhe roupas adequadas à sua nova condição de vida. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Ainda não estamos vestidos com roupas que convêm à real família do céu. Estamos vestindo essa carne e sangue que usamos como filhos de Adão. Mas sabemos que quando ele se manifestar, aquele que é o primogênito entre muitos irmãos, seremos como ele, e o veremos como ele é. Você consegue imaginar o que é uma criança tirada da camada mais baixa da sociedade adotada por um senador romano? Então, diria assim mesmo, estou ansioso pelo dia quando serei adotado publicamente. Então, poderei tirar essas roupas perbleias e ser vestido de acordo com a minha casta senatorial. Fica feliz pelo que recebeu, pois, por essa razão, ele geme para ter a plenitude de que lhe foi prometido. Assim é conosco hoje. Estamos esperando até podermos colocar nossas vestes adequadas e sermos manifestos como filhos de Deus. Somos jovens nobres e ainda não usamos nossas coroas. Somos jovens noivas e o dia do casamento ainda não chegou. E pelo amor que nosso esposo tem por nós, somos levados a esperar e suspirar pela manhã das bodas. Nossa felicidade nos faz gemer por mais nossa alegria como uma fonte transbordando, ansiando para brotar como um geyser da Islândia, saltando para os céus. Ar faz geme dentro do nosso espírito, pois deseja o espaço por meio do qual se manifestará aos homens. Que coisa maravilhosa! Estamos aguardando a nossa adoção como filhos de Deus. Amanhã nós voltamos para mais uma meditação com Charles Spurgeon. Manhã e noite com Charles Spurgeon, o seu Devocional Diário.